Para vocês que me seguem, olha só, o Frank está montando mais uma geladeira para entregar, possivelmente ainda hoje. Vamos colocar nessa daqui, uma borracha da época. Foi pintada toda a geladeira e o painel. A sua também pode ficar assim, ligue a gente e se orar. 619-8131-4376, Frank. Antena Brasília e região. Tchau.